E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dama Etucosita aqui treinando alguns pousos próximos da água E olha só, será que a gente vai conseguir? Uou, caímos exatamente dentro da água Bom, seres humanos, hoje nós vamos estar pegando a nave espacial do Dama Etucosita Pra tá fazendo uma baguncinha E se você aí já curtiu essa ideia, clica no botão de gostei, se inscreve no canal E clica no sininho, porque o Dama Etucosita está rumo a 100 mil inscritinhos Então vamos lá, seres humanos, ajudem o Dama Etucosita Agora a gente precisa pegar um carro emprestado pra ir até onde a nave fica estacionada Olá, meu senhor, tudo bem? Então, eu preciso do seu carro emprestado Eu prometo devolver o carro Ih, ele não quis emprestar Olá, senhora, tudo bem? Eu sou um ET legal e eu quero seu carro emprestado Ih, seres humanos, essa tia não gostou Atropelou o Dama Etucosita Que loucura é essa? E aí, tio, tudo bem? Empresta o seu carro? Muito obrigado E bom, seres humanos, aquele senhor emprestou o carro dele muito de boa pro Dama Etucosita Porque o Dama Etucosita disse que ia devolver o carro e ainda ia pagar um dinheiro pro titio Aí ele disse, pode levar o carro, Dama Etucosita Aí eu peguei o carro e agora nós estamos acelerados todos os quilômetros por hora E eu só tenho que marcar no GPS onde que tá a nave Deixa eu me lembrar onde que eu deixei da última vez Pois é, eu ainda não estou me lembrando Mas eu acho que ela ficou aqui em cima do Monte Tílade Então eu estava indo para o lado errado Bom, vamos para o outro lado lá, seres humanos Esse carro tem nitro Que da hora Agora vamos voar Voa, carro do titio Voa O carro do titio voa Com nitro ele dá uma voadinha, mas não é muito boa Vamos deixar ele cair aqui E conseguimos cair Agora vamos para o topo do Monte Tílade Estamos aqui fazendo uma super subida ao Monte Tílade com esse carro aqui Ainda bem que o tio emprestou para a gente Esse carro aqui é muito bom para subidas É um ótimo carro, Dama Etucosita tá gostando muito E vamos lá Estamos subindo aqui acelerado Vamos para cá, perfeito Agora dobramos aqui à direita Tá subindo muito bem esse carro E nós vamos descer com a nave voando rapidamente Eu quero estar testando o top speed da minha nave espacial E vendo qual é a velocidade máxima dela Se ela é realmente rápida Ou se ela é mais ou menos rápida O que vocês acham, seres humanos? A nave é muito rápida ou pouco rápida? Comente aí que o Dama Etucosita quer estar sabendo Vamos subindo aqui, perfeito O Dama Etucosita vai ganhar É, mas nem é uma competição porque é só eu mesmo Então não tem como eu perder também, né? Eita! Ai, seres humanos Eu andei para o lugar errado E agora vamos ter que subir de novo Para o topo do Monte Tílade Ufa, finalmente chegamos, agora eu só preciso encontrar a nave, porque ela ficou invisível, a última vez eu guardei ela aqui invisível, aí vai ser bem difícil de encontrar ela, mas nós vamos conseguir. E vejam só, seres humanos, o Dometo Cosita já está aqui com a nave e ela estava flutuando aqui em cima do Monte Tílade, agora nós vamos estar testando o top speed dela sem nitro, olha só, a nave já está a 200 e poucos quilômetros por hora, 300, caramba, essa minha nave é muito rápida mesmo, né seres humanos? Ela é muito veloz, olha só que nave rápida, está a mais de 400 quilômetros por hora, que doideira, será que ela chega a 500 sem utilizar nitro? Uou, essa é a nave mais rápida que o Dometo Cosita já viu, 498, 499, 500, agora vamos a nitro, erra, 566 foi o top speed da nave com nitro. Então, essa nave é muito veloz mesmo, eu nem sabia que a minha nave era tão boa assim, eu estava pensando em vender ela, porque eu achei que ela era meio devagar, mas ela é uma nave muito rápida. Agora vamos estar sobrevoando aqui o Forte Zancudo para pegar algumas estrelas de procurado e meter a fuga da polícia. Atenção, a aeronave, este espaço aéreo é restrito, dê a volta agora. Eu não vou dar volta a nada, tio, pode atirar seus mísseis, nem vou conseguir atingir a minha nave porque ela é muito poderosa, ela é uma nave diferenciada. Eita, eu, eita, eu tenho armamento na minha nave, será? Eu não lembro se eu tenho armas nela. Toma, bateu na minha nave, se lascou, titio. Uou, capotamos os aviozinhos dele, vai explodir, explodiu. Eu não vou sair daqui, podem vir me atacar seus titios muito malucos, venham me perseguir com os seus caças. Vamos ver se vocês são tão rápidos quanto a minha nave. Uou, 575 km por hora, essa nave aqui é muito da hora. Para a gente fazer fuga da polícia, fica muito fácil, seres humanos, porque a polícia nem consegue voar tão rápido. Eles nem andam no chão tão rápido, quem dirá voar tão rápido e tão alto quanto a minha nave voa. Olha só, nós vamos fazer a fuga da polícia aqui com a nave do Dama Etucosita voando muito alto. Vamos começar a voar alto, quanto mais alto, melhor, seres humanos, porque aí a gente voa acima dos aviões e dos helicópteros da polícia. Aí não tem chance dele pegar a gente, não. Bom, ó, acabamos de despistar a polícia com a super nave do Dama Etucosita. A gente tá aqui acima das nuvens e eu acho que eu vou deixar essa nave escondida por aqui por um tempo, porque não é muito seguro deixar ela lá no Forte Zancudo. Então vamos sair aqui dela e tcharam, fica aí nave. Eu vou descer aqui acelerado todos os quilômetros por hora diretamente para o planeta aqui dos seres humanos. E a gente tá muito rápido, olha só a velocidade que o Dama Etucosita tá descendo. Uou, eu chego a estar tremendo de tão rápido que eu tô. Nossa, eu acho que eu preciso abrir o paraquedas. Uou, abri o paraquedas na hora certa, seres humanos. Isso foi da hora demais. Eita, eita. Uou, caímos. Eu me estabaquei no chão, mas foi muito divertido. Se você curtiu esse vídeo, clica no gostei e clica num desses vídeos que está aparecendo aí. Eita, eita.